Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que enlouquece qualquer pessoa Tura atualizado pela loja Danilo Bijuterias, que deixa a gente enlouquecida Gente, eles têm tanta novidade, sempre tem muita novidade E é chegar lá, eu fico já enlouquecida, tá? Eles têm, gente, mais de 5 mil modelos, que além de brincos, que é o carro forte deles Eles têm pulseiras, colares, paredão de chaveiros deles, gente, oh! E agora eles estão também com um paredão só de acessórios infantis, que é a coisa mais linda Eles têm também caixas de anéis e um setor também de semi-joias, tá bom? Que é a parte E no vídeo de hoje eu foquei nas peças baratinhas, que eu sei que é o que vocês gostam, né, gente? Sempre mostrando brinquinhos, que lá, gente, tem brinco demais, especialmente argola Tem um paredão só de argola Chega de tanta falação e vem comigo pra esse vídeo que tá, ó, uma maravilha E falar em maravilha, gente, esse brinco lindo é de lá, então, ó, bora! Vou começar mostrando pra vocês brincos, tá bom? Brincos 2 reais, gente, olha, esse aqui ele tá muito em alta É tipo um corino e, ó, no mesmo modelo tem em mais de uma cor, tá? Olha esse aqui, por exemplo Ó, tem vários formatos, ó, em várias opções de cores Ó, esse aqui também tá lindo Ó, coraçãozinho Esse aqui, olha, fora do saquinho, dá pra ver melhor, né, ó Esse aqui é uma outra textura Ele é muito bonito E ele é super levinho, tá? Olha que lindo Coraçãozinho Ó, lindo, lindo, lindo Maravilhoso Esse aqui de pedraria, olha que lindo Olha só, tem esses outros aqui também Eles têm um holográfico na estampa Esse aqui bem modinho, olha Ele é com conchinha Olha esse aqui que lindo Esse aqui, inclusive, tenho Porque eu achei muito lindo e já garanti o meu Olha esses aqui, neon Eles estão bem altos também Inclusive, ó, já tem cliente pegando aqui, gente É assim mesmo Gostou, tem que garantir Porque daqui a pouquinho os ganchos estão todos vazios Tá, olha esse aqui que lindo Eles são de tecidinhos, olha Tem vários formatos, várias cores Olha só, se você gosta de vender modinha aí pras suas clientes Elas vão ficar apaixonadas, olha só Tem bastante opção Então no mesmo modelinho você pode pegar um de cada cor Tem bastante variedade E dois reais, né, gente Parece mentira, mas não é Danilo Bijoterias arrasando Olha que linda essa cor Esse aqui com glitter também tá a coisa mais linda Olha E ele é super levinho, tá Esses brincos que eu tô mostrando pra vocês aqui agora Eles são super leves, tá Olha esse de coraçãozinho Esse aqui também tá maravilhoso Vermelho Esse aqui também Olha só, bastante variedade Tem mais dos de tecidinho Esse aqui é tecidinho com brilho Olha que lindo esse Ai, gente Não posso vir aqui que eu fico doida Olha só Tem muita novidade sempre Olha, muita modinha Esses aqui que são de palha Olha como que eles são lindos Olha esse coloridinho Esse aqui também, olha, maravilhoso Olha que lindo Esses aqui também, olha, eles são maravilhosos Eles são mais uma linha festa, né Olha, com pérola Olha que coisa mais linda Eu sei que eu fiquei apaixonada por ele Ai, gente, como é que faz? Quando eu chego aqui eu quero um de cada Tem nem onde guardar mais em casa? Continuando esse ritmo A gente vai ter que começar a colocar mais orelhas Olha esse aqui que maravilhoso Esse aqui também tá lindo, olha E aí ele tem também no dourado Olha esse aqui que lindo Coraçãozinho E qualquer brinquinho desse, gente Dois reais, super barato Esse aqui também, olha Super novidade Esse também Olha esse modelo Que coisa mais linda E aí ele tem outras versões também, tá? Tanto no prata Quanto no dourado Ó, esse aqui mesmo é no formato de decoração Quadradinho Olha esse aqui penduradinho Que coisa mais linda Ele tem também, ó, no dourado Olha esse aqui também maravilhoso Ai, quanta novidade Olha esse que lindo Esse também lindo Esse também divino Ai, gente, olha esse aqui Nossa, pro final do ano vai ser difícil escolher a biju, hein Olha que perfeição Que coisa linda Esse de pérola aqui também, olha Todo metalizado Esse aqui Olha que lindos Eles são super levinhos, tá, ó Que lindo Olha esses que deslumbrem Meu Deus, olha que perfeição Dois reais, olha Super baratinhos Esse aqui de festa, tão perfeitos Olha que lindos Esse de coração maravilhoso Esse aqui também, olha Perfeito Esse Agora para tudo Pra esses aqui Com pérolas Olha isso Que coisa mais linda Ai, não dá pra resistir Olha Olha esse aqui E tem no prato E tem no dourado Olha esses aqui menorzinhos Que coisa mais linda Esses aqui Eles são em pedraria Super chiques E estão saindo dois reais também Ah, olha Olha esses Olha que lindo Ó, vermelho Olha esses aqui Que maravilhosos Tem redondinho Tem assim, olha No formato de gota Nesse formato oval Também tem no formato quadrado Esse aqui penduradinho Ele tá perfeito Olha Olha esses aqui Que lindos também Olha só Dois reais Dá nem pra acreditar, né Olha esse aqui De coraçãozinho Que lindo Tem assim, olha Esses aqui também, olha Eles são maravilhosos Eles são resinadinhos Olha esse de coração E aí todos eles Tem assim Várias opções de cores, tá Olha Olha quanta opção linda A sua loja vai ser A que mais tem variedade Na cidade, menina Olha que arraso Olha esses aqui Que brilho Olha o brilho Dessas pedras, gente Tá no saquinho Não dá pra ver muito bem, né E por que, Caixeta Que você não tira do saquinho Gente, imagina eu tirar De todos os brincos Aí eu vou dar muito trabalho Para as meninas arrumarem depois, né Mas dá pra vocês terem ideia, né Da beleza das peças Olha esses ponteirinhas aqui Que coisa mais linda Tem de várias cores Olha que lindo Esse de coraçãozinho Olha esse rosinha Olha que lindo esse E aí, ó Tem várias cores Olha esse aqui Que lindo Esse aqui, olha Que é coloridinho Que é um chuveirinho Eu acho maravilhoso Olha que perfeição Olha esse aqui de pérola Que coisa mais linda Esse aqui também maravilhoso Tem de pérola Olha que lindo Esse aqui também, olha Tá muito lindo Esse aqui de borboletinha Perfeito Esse aqui também, olha Lindíssimo Ó, de florzinha com pérola De Nossa Senhora Tem reposição, tá Olha, das ponteirinhas Qualquer brinquinho desses, gente Dois reais, tá Ó, de Nossa Senhora Tem bastante Que lindo Olha só Olha só Olha esses aqui Que perfeição Gente, aqui tem tanto modelo Que fica até difícil escolher o que eu vou mostrar pra vocês Olha esse aqui Que perfeito Coraçãozinho Esse aqui também tá muito lindo Esse Olha esse aqui Esses pequenininhos aqui, olha Também são novidade, olha Que gracinhos Super delicados Tem nesse material aqui, olha Diferente Porque ele é resinadinho Esses aqui, olha Eles são mais numa pegada correntaria Tem no dourado No ródio Tem no prato também Tá Tem assim no formato de coração Assim, né Com o elo mais oval Gota Tá, olha Vários formatos diferentes Olha esse aqui de coração É um outro modelo Esse aqui de coração É outro modelo Olha que lindo Tem assim quadradinho também Olha No prato No dourado Alguns tem no ródio também Olha esses brincos aqui Que lindos Dois reais também, tá Ele é com a pedra leitosa Olha Perfeição É o que define Ó Tem vários formatos Tem assim também No decoração Olha que lindo Esse aqui Ele já é mais cristalizado Olha Nossa, perfeito, gente Olha Dois reais Mas você consegue revender Por um preço aí Surreal Porque olha a perfeição Olha que coisa linda Olha isso aqui Ó Tem assim Redondinho Ó Coraçãozinho Um pouquinho menor Esses aqui Olha que são pontinhos De luz Um pouquinho menores Ó De coraçãozinho Quadradinho Quadradinho Redondinho Tem um quadradinho Assim um pouquinho maior Olha esse aqui Perfeito Eu não sei se dá pra ver bem o brilho No vídeo Mas olha isso Perfeito demais Esse aqui Olha que é um pouco maior Olha esse brilho Tem de pérola também Tá Essa pérola que é um pouco maior E essa aqui Que é mediana Vou mostrar um pouquinho De colar pra vocês Tá Olha Colar de festa Tá saindo Dois reais Ó Várias Ascentes cores Agora pro final do ano Né Olha Você vai vender Muito Olha esse aqui Que lindo Olha Ele é todo Em correntaria Esse aqui Você não fala que é dois reais Né gente Mas dois reais Super barato Olha que perfeição As peças Olha esse aqui Olha só Olha esse aqui Que cor maravilhosa Ó Esse aqui tá fora do saquinho Fica mais fácil De vocês verem Olha que lindo E são várias opções de cores Tá Ó O pretinho também Tem assim também Olha que tá lindo E dois reais Qualquer um Tá Olha esse aqui Que diferente Eles são Cinco voltas Dois reais também Esse aqui Olha Três voltas Também Dois reais Tem colares Longuinhos Aqui também Tá Olha Também Saindo dois reais E aí tem assim Olha No ródio No prata Tem coisa no meio No dourado Também Olha esse aqui Olha esse aqui No estilo gravatinha Olha só Esse aqui É longuinho Duplo E no dourado Também Olha esse aqui Tá muito bonito Assim Olha Grande Com pompom Vem assim também Olha Longuinho De Nossa Senhora E ele vem Com um parzinho De brinco Dois reais Espírito Santo Olha Olha esse que lindo Ó Quem gosta De marco colar Assim Olha As letrinhas Também Dois reais Dois reais Olha Esse de miçanga Também Dois reais Miçanga A gente Sempre vende Bem É uma moda Que vai e volta Vai e volta Olha esse aqui Maior Olha Olha esse aqui Que é de veludinho Olha essa rosa Que linda Olha essa cinza Que linda Também Ó Mais opção De maxilar Olha esse aqui Assim Olha De estrago Tem o dourado Também Essas presilhas Aqui São a sensação Do momento Tá Olha Tem assim No ródio Tem no dourado Tem Olha Essa pequenininha Aqui Que ela é assim Tá Que ela vai Street Boss Aí tem também Queen Tem o prato No dourado Tem nice No prato No dourado Tem star Love Tem também Olha Sexy Tem kiss E aí tem Geralmente gente No mesmo modelo No prato No dourado E no ródio Também E outra novidade São essas aqui Que são maiores Como pérola Que ela é no bico de pato Tá E tem também No ródio No prato E no dourado No prato E no dourado Esse aqui Esse aqui É queen Aí tem assim Nice Tem boss Sexy Tá Olha Star Love Kiss Sorry Tem assim também Que ela é redondinha Olha E tem quadradinha Assim também E elas estão saindo No valor de dois reais Mostrar um pouco De chaveiro Pra vocês Aqui Danilo Pujeterias Tem um paredão De chaveiro Surreal De lindo Esses aqui Olha São de dois reais Tá Ó Esse aqui É o fé Aí vem uma mandala Na frente O dizer atrás Esse aqui é o fé Força Sucesso Esse aqui é o vitória União Tem de amizade Sorte Paz Esse aqui é a humanidade Coragem Felicidade Resiliência Tá aqui Paciência Esse roxinho É alegria Confiança Esperança Liberdade Respeito Sabedoria Esse aqui é de saúde Pra todos nós A gente precisa sempre Equilíbrio Vida Família Eles tem também de signos Hoje aqui Não tem signos Só tem nesse momento Ares e gêmeos Mas eles sempre tem Tá bom E aí vem o símbolo Do signo aqui E atrás Escrito Tá bom Esses aqui De olhinho grego Olha Também saem dois reais Tem várias opções de cores Ó Pink Amarelinho Tem preto Rosinha Amarelo Laranja Verde Ó Branquinho Azul clarinho Roxinho Amarelinho Olha que coisa mais linda Dois reaisinhos Qualquer um desses Olha que gracinha Gente Esse aqui é novidade Olha Que gracinha Olha Tem de outro personagem Aqui Olha assim Também Olha que gracinha Esse aqui de sanduíche Olha Batatinha Olha Nossa Aqui Eles tem Muitas opções De chaveiros Olha esse aqui De super heróis Também Olha que lindinhos Cenourinha Olha Olha esse ursinho aqui Que gracinha Muito fofo Né Olha esses aqui Penduradinhos Assim Olha que coisa mais fofa Ó Ó Da LOL De cerejinha Ó De cacto Hulk Olha que graça Ó Baby shark Tem também Corujinha Olha que graça Cacto Cacto Tem também Olha Rosinha Tem verdinho Polvinho Donuts Olha esse aqui De sorvetinho Tem o gatinho Tem Pikachu Esse aqui Que é o sorvetinho Menor Olha Tem assim Assim Olha esses aqui Que gracinha Gente Dois reais Esses chaveirinhos Aqui Tá Olha esse De sorvetinho Coisinha mais fofa Olha De hambúrguer Olha esse aqui Assim também Olha Super lindo Novidade De chaveirinho Aqui na Lina Dojateria São esses aqui De carrinho Eles são dois reais Olha Vem o carrinho E vem o pingentinho Também Olha que gracinha E às vezes Tem também assim Olha Variedade de cores Tá Ó Olha que gracinha Ó De polícia Ó Que vem com sininho Nossa Olha que gracinha Pra tomar Amigo Sim Também Olha que linda Tá gente Tem várias opções Olha Muita opção Mesmo Você vai arrasar De vender aí No final do ano E dois reais Novidade Gente Esse chaveirinho De pompom Aqui Que ele é uma Bolsinha Olha que gracinha Ele tá Dois reais Tá Ó Tem várias opções De cores Esses aqui Olha São um pompomzinho Pequeno Com personagem Tá Olha Que graça Dois reais Aí se você quer Sem personagem Tem também Tá Ó Dois reais Rosinha Aí tem assim Por exemplo Rosinha Rosa bem clarinho Tem também Olha Pink Tá São várias opções De tons de rosa Tem um assim Olha Que é mais cheio De salmão Pretinho Cinza Branquinho Tem nudezinho Assim também Olha 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 esse azul Que maravilhoso Olha que coisa mais linda E aí tem os de coração Que eles estão saindo Por dois e cinquenta Tá É bom Sempre quando vocês Vierem na loja Vocês perguntarem Os preços Tá bom Pra ver se teve Algum reajuste Alguma mudança Tá gente Porque como são Produtos importáveis Às vezes o dólar Interfere no valor Tá Porta álcool Tem também Tá Esses aqui Olha São pra álcool spray Tá Álcool líquido Eles estão saindo Dois reais Olha São várias opções Olha só Quanto variedade Olha esse de pizza Baby shark Aí tem opções assim Olha Pra álcool em gel E sempre tem reposição Tá Olha só Que gracinha Esse aqui Olha esse Então Fofo Tem assim Redondinho Também Olha Pra álcool em gel Esse aqui Esse aqui Olha Que é um pouquinho Mais durinho Também Pra álcool em gel Ele também Tá Dois reais Esse chaveirinho Aqui Ele é um Porta moeda De polvinho Ele tá Cinco reais Olha São várias opções De cores E aí tem também Olha os chaveirinhos Pop Que também Tão saindo Cinco reais Olha quanta opção Tem também O chaveirinho Do polvinho Reversível Tá Que ele muda De humor Também Tá saindo Cinco reais A parte infantil Gente Esse paredão Todinho Aqui Tá Vou mostrar As novidades Pra vocês Se vocês quiserem No próximo vídeo Eu mostro mais detalhado Esse paredão Tá Novidade Olha São essas presilinhas Aqui de pérola Que inclusive Já não garantiu Algumas pra mim Não Né Já nem gosto Né Olha Coisinha mais fofa Falda trabalhada Na pérola Olha que coisa Mais linda Gente Dois reais Tem assim Também Olha Coisinha mais Fofa Eu sou muito Apaixonada Pelas coisinhas Daqui Especialmente Agora na parte Infantil Também Olha que gracinha Porque eles estão Com muita variedade Se vocês quiserem Um vídeo Bem detalhadinho Aqui da parte Infantil Um vídeo novo Porque eu gravei Um recentemente Aqui Para vocês me pedirem Tá Assim da LOL Também Lacinho Assim Para a Maria Chiquinha Olha só Olha esse aqui Do Bob Esponja Que lindo Olha Ai gente Eu queria um de cara Desse do Bob Esponja Olha Olha Essas duplinhas De tic tac Aqui Elas São a coisinha Mais fofa Olha De graça Olha De ursinho Outra super novidade É esse kitzinho Aqui de lacinhos Olha Que tá 12 reais Vem 12 lacinhos Tá Eles são assim Olha No biquinho de pato Olha Assim de sorvetinho Tem também Assim de abacaxizinho Escrito love De moranguinho Sorvetinho Batatinha frita Um anjinho Olha que fofura De menininha Tem também Olha De abacaxi De cupcake Essas duplinhas Aqui Eu sou apaixonada Por elas Olha que a vinha mais linda Elas são É Tipo uma almofadinha Sabe Assim ó Bem fofinha É no biquinho de pato Tem assim ó Em modelinhos diferentes Ó No pink E assim ó De coroa E tem outras cores também Ó Pink Rosa assim Bem clarinho Olha o salmãozinho No azul também Olha Que é uma fofura De borboleta De coraçãozinho Que também tá uma fofura E qualquer um desses aqui Dois reais Esses aqui Olha Eu também acho lindos Dois reais também Olha Várias opções Dá pra usar juntinho Dá pra usar separado também Olha esse conjuntinho aqui Ele é de brinquinho Anel e pulseirinha E tem também os kitzinhos assim Olha Que são de pulseira E correntinha De sereia De sorvetinho Tem assim Olha O de melancia Também tá uma gracinha Eu não prometi Muita coisa boa Pra vocês nesse vídeo Vocês gostaram Gente Se gostou Deixa o like aí Pra ajudar aqui No meu trabalho Se você gostou Das pecinhas que eu mostrei Nesse vídeo Comenta aqui embaixo O que você mais gostou E não esquece De deixar o seu like Tá bom Se você ainda não deixou Tá gente Sempre que assistir algum vídeo Deixa o like aqui Que ajuda bastante A fortalecer o meu trabalho A loja Danilo Bijuterias Gente Fica no bolsão de compras No primeiro andar Subiu a escada de concreto É só seguir no mesmo corredor Que o corredor quase todo É de Danilo Bijuterias Tá Sucesso Vocês já vão ver de longe Vocês vão reconhecer O mínimo pra comprar Na loja física São 50 reais E eles não aceitam cartão Tá Eles aceitam dinheiro Pix Na experiência bancária E se você for comprar Pelo WhatsApp No mínimo São 500 reais Focado realmente Em quem quer revender Tá bom Pra quem é lojista Pra quem é atacadista Pra quem quer comprar Em bastante quantidade Eles enviam pra todo o Brasil Então De qualquer lugar do Brasil Você consegue comprar Com o Danilo Bijuterias O setor dele De semi-joias Também gente Tá surreal De lindo Não mostrei nesse vídeo Porque eu foquei Em pecinhas baratinhas Tá Mas quando vocês forem comprar Se vocês tiverem interesse Em ver as semi-joias Peçam pra ver também O que eles têm disponíveis Eu tenho certeza Que você vai se apaixonar E as suas clientes Vão comprar tudinho Rapidinho Porque as peças Tão assim Ai De doer até o coração Não se esqueçam Se forem na loja física Ou comprar pelo WhatsApp De falarem que viram Pelo canal da Caixetinha Façam isso em todas as lojas Se possível Tá gente Porque isso ajuda muito A fortalecer o meu trabalho Pra eu continuar trazendo Esses vídeos Que vocês amam tanto E que eu fico muito feliz Quando eu encontro vocês Na 25 E vocês me dizem Que foram através Gente Que são minha Que vocês estão conseguindo Fortalecer A vida de vocês O negócio A loja de vocês Através das dicas Que eu dou Então sempre me passem Esse feedback Pelo Instagram Se você não vem Pra São Paulo Como que tá sendo Se as dicas Estão ajudando vocês E também nas lojas Tanto pelo WhatsApp Ou se vocês vierem Pessoalmente pra São Paulo Digam pros lojistas Que estão vindo Através do canal Porque isso pra vocês Não custa nada De graça E pro meu trabalho Ajuda muito Se vocês não fazem ideia Pra eu conseguir trazer Cada vez mais dicas Maravilhosas Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau Tchau